Olá, boa noite. Pesquisadores e jornalistas se reúnem na primeira Comunica Ciência, promovido pela Diretoria de Comunicação da UFO. Você conhece os impactos da ciência na sua vida? Será que os cientistas divulgam os seus trabalhos de forma eficiente? E mais, o que você entende por ciência? Convidamos a Diretora de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, Renata Neiva, e a Professora da Universidade Federal da Bahia, e Coordenadora da Agência de Notícias, Ciência e Tecnologia, Simone Tereuzinha Bortalheiro. O Jornal da UFO está começando. Um momento para discutir a relação. Assim foi a primeira edição do Comunica Ciência, o encontro mineiro de pesquisadores e jornalistas, promovido pela Diretoria de Comunicação da UFO, em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. No auditório, jornalistas e pesquisadores juntos para discutir como divulgar ciência e explicar para a sociedade sobre o impacto do trabalho de cientistas na vida das pessoas. Porque a economia, cada dia mais, utiliza a ciência. Ciência e a economia estão juntas. Ou seja, você tem que promover o desenvolvimento social e, obviamente, o desenvolvimento econômico a partir do conhecimento. É o celular, é uma série de instrumentos hoje que a sociedade tem que ver em tudo da ciência. Então, nós temos que fazer com que as pessoas entendam esse processo, porque senão a gente vai fracassar. Não existe economia, não existe geração de riqueza sem as pesquisas feitas na universidade. Para fazer essa divulgação, as duas áreas precisam dialogar. E isso pode trazer desafios, como explica a integrante da Rede Mineira de Comunicação Científica e jornalista da Diretoria de Comunicação da UFU, de Ellen Borges. Os desafios são que a ciência tem muitas especificidades, são muitas áreas, e para o jornalista que trabalha com jornalismo científico, ele precisa compreender e até conseguir publicizar essa pesquisa numa linguagem acessível para o público em geral. E a divulgação científica, que é até mais ampla do que isso, ela precisa gerar um engajamento, a população precisa se interessar. Então, não basta o pesquisador ou o jornalista falar sobre ciência, falar sobre a pesquisa, mas é preciso que a sociedade entenda no que aquilo impacta ou não na vida dela e até tenha condições de opinar, de participar, afinal, é a sociedade que financia as pesquisas. A discussão sobre comunicação científica tem relação, inclusive, com o cenário atual de cortes no orçamento. como a ciência que a UFO produz pode ser divulgada junto à sociedade para que a sociedade tome ciência de como nós estamos trabalhando e nos apoie em nossas reivindicações, nos cortes que a ciência está sofrendo. Então, é uma forma da sociedade, de alguma maneira, reivindicar que a ciência tenha mais recursos, que a ciência seja amparada pelo Estado, no sentido de ela ter acesso àquele conhecimento que resulta das nossas pesquisas no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia. O nosso futuro depende do desenvolvimento científico e tecnológico. Nós não vamos chamar os chineses para resolver os nossos problemas e gerar emprego na China. Nós temos que gerar emprego aqui. Então, a ciência e a tecnologia, elas são hoje estratégicas. O evento ainda contou com uma mesa redonda para debater sobre a relação entre jornalistas e pesquisadores. O editor de Ciência e Saúde do portal G1 foi um dos convidados. Destacou algumas barreiras desse convívio. A gente precisa se aproximar mais da academia, porque, claro, a gente tem situações em que a relação com o pesquisador é ótima, é muito fácil de construir uma matéria em parceria com ele, mas a gente vê também que existem pesquisadores que não têm o entendimento ou a sensação de que precisam divulgar o seu trabalho ou não percebem o benefício de ter o trabalho dele divulgado amplamente, que aquilo tenha repercussão. Muito bom. Para a gente começar o nosso papo, nós trouxemos para a nossa bancada a jornalista Renata Neiva, diretora de comunicação aqui da Universidade, e a professora da Universidade Federal da Bahia, jornalista Simone Terezinha, que veio participar do Comunica Ciência. Renata, Simone, muito boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma satisfação muito grande ter as duas aqui, colegas, aqui em nossa bancada. Muito obrigado. Renata, começando com você. O tema, um momento para discutir a relação, para a gente começar a nossa prosa sobre o Comunica Ciência. Como é que esse tema, o que significa? Então, na verdade, eu e Simone, nós viemos diretamente do evento, para a sua bancada, que é ao vivo. É um prazer estar aqui. E já há algum tempo, Orley, é uma inquietação que nós, jornalistas da diretoria de comunicação da UFU, nós carregamos essa inquietação de aprofundar esse debate com os nossos colegas pesquisadores. Nós trabalhamos nessa rotina diária de produção da notícia, do conhecimento. Nós somos os profissionais que fazem a ponte entre os servidores da UFU, não só os pesquisadores, mas todos os servidores de maneira geral, e a sociedade. Só que nesse quesito pesquisa, nós começamos a sentir uma necessidade de um aprofundamento no jornalismo científico e também na divulgação científica. Tirar do interior da UFU, espalhar para a comunidade. Sim, nós já fazemos isso no dia a dia, mas junto com nossas outras pautas, porque nós trabalhamos também com ensino, com extensão, com questões da gestão. Só que agora nós sentimos uma necessidade, agora não, já há algum tempo, de dar um maior ênfase a essas questões de pesquisa para que a sociedade civil, que é quem nos financia, conheça melhor o que é feito aqui dentro. Porque o cientista, ele se comunica muito bem para entre os pares. Nós precisamos... Uma imagem toda especial. Claro, e faz isso muito bem. E o grande desafio agora é levar para o grande público. Simone, dentro disso que a Renata está falando, o que de prático esse tipo de evento pode trazer para a comunidade intracamp, vamos dizer assim, e a comunidade em geral? Eu acho que ele... Um evento como esse, ele possibilita a gente poder parar um tempo para fazer uma reflexão sobre a formação dos jornalistas nesse campo e a formação dos próprios pesquisadores. Ou seja, o que é que acontece de fato que a gente tem grandes dificuldades dentro das universidades brasileiras, de modo geral, em comunicar aquilo que se produz, o que a Renata falou bem, com dinheiro público. Então, nesse sentido, a gente vem fazendo essas experiências há mais de 30 anos nas universidades. A Associação Brasileira de Jornalismo Científico tem mais de 30 anos. Já tem um tempo. Muitos anos. Uma formação que exige bastante critérios nessa formação. A ciência... São muitas ciências, ciências humanas, ciências exatas, muitas áreas de conhecimento científico para que o jornalista tenha um pouco de domínio. Mas vem sendo feito um trabalho ao longo dos últimos 30 anos. A Universidade de Campinas, a Estadual de Campinas, a USP em São Paulo. Mas sempre favorecendo muito essa ideia de ter políticas públicas dentro das instituições que contribuam para essa área. No caso, a TV UFO, por exemplo, nasce... Eu ajudei a criar a TV UFO, aqui no nosso caso, na Federal de Berlândia, nasceu com essa perspectiva de que a gente pudesse ter programas de divulgação científica dentro da programação da emissora de televisão e que esses programas pudessem chegar ao público. Então, eu acho que o Comunica Ciência, que hoje a diretoria de comunicação promove, ela pode também fazer essa reflexão de que até que ponto os meios de comunicação que nós temos, a rádio, a TV, a assessoria, podem fazer produtos que realmente cheguem à comunidade de uma forma com uma linguagem acessível, mostrando que a ciência faz parte do nosso dia a dia. Ela está em todos os... É aquela brincadeira assim, na Bahia a gente fala muito que as ciganas no meio da rua, elas falam assim, olha, venham ler a sua mão, aqui está comprovado cientificamente. Por exemplo, você pegar umas propagandas, a Natura, por exemplo, a mulher adora shampoo, coisas de cabelo, cosméticos, você vê que são empresas que usam muito essa ideia de que o conhecimento é validado para vender produtos. Então, eu acho que a universidade também tem que vender um produto que é o que se faz aqui a coisas muito boas. A coisa, lógico, que não são benéficas. Nós não temos uma ideia de que a ciência só faz coisas boas. Mas eu acho que o Comunica Ciência pode ajudar nessa reflexão, da nossa própria formação. Acho que isso que é legal. Renata, aqui nessa bancada do Jornal da UFO, nós já entrevistamos alguns pesquisadores da UFO, da área de engenharia, da medicina, e mostraram aqui produtos magníficos. Entendeu? Eventos como o Comunica UFO, por exemplo, ele serve, serviria para tirar da gaveta esses projetos e explodir para a comunidade? Na verdade, eu olhei, muitos pesquisadores da UFO já descobriram o caminho das pedras. nós estamos querendo provocar os outros que ainda não fazem isso. Para tirar da gaveta. Para tirar da gaveta, sim. Para sair da bolha. Sim. O pesquisador, quando ele tem... Ele é uma pessoa capaz de encantar. Ele é capaz de aguçar a nossa curiosidade, o cientista. E aqui na UFO, nossa, a Capes, as notas, as últimas notas, nós temos cursos de excelência. Vamos falar aí das joias da coroa. A engenharia mecânica, a engenharia química, imunologia, parasitologia aplicados, a odontologia, para ficar só nos cursos de nível excelência, que são considerados os melhores do país, são pesquisas de ponta, são pesquisas que têm um grande impacto social. Então, vamos mostrar para as pessoas, mas é chegar até a comunidade, mesmo as escolas, aos parques, levar... O que está sendo feito aqui? é uma forma até de prestação de contas, não é isso, Simora? Eu acho que sim, eu acho que essa prestação é importante. É recurso da comunidade que está voltando para a comunidade. Exatamente, são impostos. Nós temos agora aquele robô que foi idealizado aqui dentro da engenharia, o Sakura, que é um robô que vai participar agora em junho lá no Canadá do RoboCup. É o RoboCup 2018, é uma copa com a participação de universidades de várias partes do mundo. E o Sakura está bem cotado lá, no meio desses eventos internacionais. É uma prova de que as pesquisas estão saindo da gaveta, estão indo para o mercado como produtos de sucesso. Como é que você vê isso, Simora? Olha, tem uma coisa aí que é a produção da tecnologia. Nós estamos falando de um discurso tecnológico e de inovação, que a gente tem grandes dificuldades no país do ponto de vista de investimento, principalmente nesse momento de crise. Mas eu acho que é bastante, por exemplo, interessante que eu acho que a produção do conhecimento científico e mesmo dos processos tecnológicos desses produtos, eles têm que ser de forma igualitária distribuídos em relação à sociedade. Nós não podemos ter uma vacina sendo pensada lá, produzida pela Fiocruz do Rio de Janeiro, que não esteja disponível nos postos de saúde. Nós não podemos falar de oftalmologia, de novos aparelhos, óculos modernos, etc. e tal, e não ter isso disponível nos postos de saúde. Então nós temos uma grande dificuldade entre aquilo que o Brasil avança, a comunidade científica consegue produzir, de artigos, de inovação, e a forma como isso não consegue chegar na população. Aí eu acho que há um longo caminho a percorrer. Exemplos nós temos de robôs, de vacinas, de produtos, de medicação, né? Mas há uma falta de uma discussão, talvez ética, da própria academia, com relação à aplicação dessas tecnologias. Eu gosto muito de pensar que a gente tem que ter critérios, inclusive os jornalistas, para selecionar algumas coisas que têm uma perspectiva mais de tecnologias sociais, né? E que a gente consiga fazer uma divulgação de um conhecimento científico que tenha uma vertente cidadã. Então, falamos lá na Bahia, agora recentemente na Agência de Notícias, de como a gente pode, por exemplo, através da Agência de Notícias, discutir esse momento político tão problemático, né? E de que forma faríamos isso? Como podemos ajudar a fazer uma campanha, por exemplo, no ensino público, junto aos alunos da Rede Pública de Salvador, de que todos nós, os estudantes que são negros, que são blacks, que são astafari, que gostam de música, que fumam maconha, que usam sei lá o quê, independente da sua situação como ser humano e das suas opções, todos podem fazer ciência. Eu acho que essa é a grande questão. E como trazer a juventude para este lado do conhecimento? Respeitando seus outros saberes, os saberes, inclusive, que estão aí na comunidade, que eu acho que nos últimos dez anos parece que a universidade consegue um pouco caminhar no respeito a esses outros saberes. Ou seja, o conhecimento científico que eu disse hoje de manhã é apenas uma das formas de conhecimento, ou seja, é uma das formas de interpretar o mundo. Não é isso, Renata? Então, eu acho que a gente como jornalista, no nosso compromisso, na verdade, na minha visão como jornalista de ciência, é que o nosso compromisso não é com o pesquisador. nosso compromisso é com pautas de critérios públicos e com uma ciência mais cidadã. Então, eu acho que a gente tem que avançar, inclusive, nessa discussão dentro do próprio jornalismo científico. Que ele não é um jornalismo investigativo ainda. Ele não é um jornalismo que tem esse ganho. Ele está muito ainda naquela posição, olha, temos que divulgar, temos que colocar para fora. Mas, espera lá, colocar para fora em que condições? Sem fazer uma reflexão interna também, da produção dessa ciência. Muito bom. A gente volta já já com o nosso debate. Nós vamos agora para a previsão do tempo para amanhã. A quinta-feira em Uberlândia deve ser quase idêntica como foi hoje, ensolarada, com algumas nuvens no céu e sem chuva. Mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Patos de Minas, o dia fica bem parecido. Pouca possibilidade de chuva e mais sol do que nuvens. As temperaturas variam também entre 17 graus e 25. Em Monte Carmelo, o céu fica pouco nublado e o sol predomina. Sem previsão de chuva. Mínima de 16 graus e máxima de 28. Em Tuiutava, o calor continua e a possibilidade de chuva é zero mais uma vez. Os termômetros devem marcar mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Araguari, o sol deve aparecer entre nuvens, existe possibilidade de chuva, mas ela é bem pequena. Mínima de 17 e máxima de 25 graus. No próximo bloco, a gente continua o nosso bate-papo e você vai conferir também algumas descobertas científicas de peso da UFO. Já voltamos. www.comunica.ufo.br 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 O portal de notícias da Universidade Federal de Uberlândia. Envie uma notícia. Divulgue seu evento. Envie um comunicado. Comunica.ufo.br www.comunica.ufo.br Classificada como a profissão do futuro, o bacharel em ciência da computação é um profissional com competência no desenvolvimento de softwares e em diversas áreas da tecnologia da informação, atendendo adequadamente o mercado de trabalho. Atual, dinâmico e competente, venha você também construir o futuro da computação. A UFO possui várias pesquisas inéditas no Brasil e no mundo e a TV universitária tem se dedicado a divulgar a ciência que é feita aqui. Na reportagem, você vai relembrar estudos com impactos importantes para toda a sociedade. A TV universitária mostrou uma descoberta sobre a influência da polinização natural de abelhas xilócopa na produção de maracujá amarelo. Já era sabido que abelhas aumentam a produção desses frutos, mas os pesquisadores utilizaram uma série de procedimentos inéditos no Brasil e descobriram que há uma melhora significativa também na qualidade do maracujá. Veja a seguir parte da entrevista feita com a coordenadora do estudo. Fizemos um guia relacionado ao manejo dessas abelhas e nós pretendemos publicar ainda esse ano e divulgar isso com os produtores para conscientizá-los da importância não só de conservar essas abelhas, mas também tentar ensiná-los a criá-las. Em uma reportagem sobre saúde mostramos um estudo feito por alunos e professores do Laboratório de Virologia do Instituto de Ciências Biomédicas que busca tratar a hepatite C por meio de compostos do veneno de cascavel. Os testes realizados apontaram 97% de eficácia no combate ao vírus causador da doença. A pesquisa está em fase inicial mas já demonstra resultados promissores. Por isso, a equipe de pesquisadores busca desenvolver compostos sintéticos a partir da estrutura natural das toxinas encontradas no veneno da cascavel. Também conversamos com um dos professores da Faculdade de Engenharia Mecânica da UFO que foi responsável pela criação e desenvolvimento do Centro de Pesquisa em Aerodinâmica Experimental o CEPAERO através de um túnel de vento que é o segundo maior da América Latina o centro vai servir para pesquisas da UFO e como suporte às demandas de empresas públicas e privadas. Confira agora um trecho da nossa conversa com o professor. Por exemplo, uma ponte que esteja sujeita a uma corrente de vento não só a corrente marítima mas a corrente de vento se não for feita uma análise das cargas das forças aerodinâmicas que estão atuando sobre essa ponte num belo dia com uma corrente de ar muito forte um vento muito forte essa ponte ela pode se colapsar pode se quebrar devido a ação do vento. Então essa análise ela pode ser feita num modelo em escala reduzida dentro do túnel de vento. Apresentamos também a iniciativa de dois empresários que estudam o uso de insetos em ração animal. a pesquisa comprovou o valor nutricional na alimentação de peixes e aves ornamentais. Entenda melhor na entrevista a seguir. É uma fonte nobre de proteína e concorria ou concorrente seria a farinha de peixe que vem de uma pesca predatória vem reduzindo o volume dessas pescas e a produção é bastante sustentável. E teve pesquisa que envolve saúde e tecnologia. O Núcleo de Inovação e Avaliação Tecnológica em Saúde da UFO criou um sistema capaz de monitorar sintomas de pacientes com doença de Parkinson. Veja agora parte da reportagem. A luva ela tenta registrar esses sinais. Então veja bem se você está recebendo um determinado medicamento para aliviar esse seu sintoma mas se ele não está fazendo efeito certamente aquela luva ela vai poder medir aquele sinal motor seu e indicar que aquele tratamento não está sendo efetivo. O Núcleo existe há 10 anos e já desenvolveu diversas pesquisas. Além disso conta com parceiros nacionais e internacionais como Alemanha Estados Unidos França Canadá e Inglaterra. Bom isso aí é o que já está pronto agora tem muita coisa no forno é um trechinho uma pequena amostra o resto está lá no forno está hibernando para explodir. Renata as pessoas têm noção elas entendem o impacto positivo que esse tipo de coisa que nós acabamos de ver e outras que estão por vir na vida delas a importância que isso você está falando o público que recebe com certeza nós temos essa experiência porque nós temos uma parceria incrível com a imprensa e esse é o nosso papel de fazer essa ponte e nós temos esse retorno por exemplo tem uma pesquisa eu vou citar um exemplo uma pesquisa maravilhosa que é feita no nosso campo de papos de Minas com relação a câncer de mama e essa pesquisa nós fizemos o material aqui enviamos para toda a imprensa ela ficou em destaque no GU Nacional só um exemplo de uma das grandes mídias que atingiram um grande público e nós tivemos um retorno desses jornalistas do impacto que essa reportagem teve medindo pelos comentários que eles receberam pelas pessoas que ligaram para as redações querendo saber mais sobre isso e as pessoas elogiando e falando assim para isso sim que eu quero que o dinheiro do meu imposto vá para esse tipo de trabalho para esse tipo de desenvolvimento as pessoas reconhecem-se quando se divulga não é Simone quando chega lá na ponta claro elas entendem e é muito interessante a gente falar aqui Orley que embora todo esse estudo de jornalismo científico divulgação científica já exista mais tempo aqui na diretoria de comunicação agora nós estamos criando a divisão de divulgação científica ela será um braço da diretoria de comunicação que isso é uma novidade para 2018 daí nós temos convidados essas pesquisadoras que já estão há anos luz na nossa frente a Simone convidamos também a Silvana Nascimento da UFMG pessoas que já estão estudando que já estão lá na frente para que a gente possa se espelhar e criar essa divisão apesar de todas as dificuldades que as universidades públicas têm enfrentado né Simone e essa divulgação né Renata de certa forma de forma bem impactante estimula a criação de novas pesquisas eu acredito que sim eu acho que ao ver de mão dopa né Simone o que você acha eu não sei eu acho que aí tem uma questão que você vou retomar essa questão do impacto eu acho que quando você tem uma pesquisa bem direcionada na área agrícola que tem benefícios imediatos no campo da saúde eu acho que a população reconhece mas de forma geral de forma geral a nível nacional estudos de percepção pública da ciência vão dizer que a população tem pouco conhecimento sobre os seus cientistas sobre as instituições que produzem conhecimento a Bahia menos de 10% da população lê notícias ou vê matérias de ciência e tecnologia então é bem importante essa questão ou seja quando você trabalha com a divulgação com o jornalismo científico de pautas que são extremamente ligadas a alguns aspectos da realidade principalmente no campo da saúde a população recebe de forma muito boa essa prática de câncer de mama quanto tempo nós sabemos que uma das prevenções um amigo meu fala que brinca que não é prevenção porque na hora que descobre já tem um tumor ele brinca muito com isso mas quanto tempo a gente ensina na televisão a fazer a autopropoação das mamas há muitos aqui nessa TV a gente já fez sobre isso programas sobre isso então o que acontece acontece que esse conhecimento realmente aquele que está mais próximo da sua realidade você o recebe bem outras questões não você não tem nem a dimensão de que a ciência tem um componente econômico tem um componente de ligação com a economia do país muito grande você não consegue fazer essa essa relação entre desenvolvimento científico brasileiro e o modelo adotado de economia no Brasil então para isso a gente realmente teria que investir muito em educação científica muito nessa nova formação dos estudantes de ensino médico que estão vindo para as universidades tem um investimento maior numa visão multidisciplinar que eu já toquei bastante nesse assunto eu volto a falar a ciência ela tem uma produção muito disciplinar em relação a sua própria área o pesquisador desconhece muitas vezes outras áreas então eu acho que são caminhos que eu acho que cada região do país Minas Gerais está num lugar São Paulo nós estamos num estado nordeste que recebe pouquíssimo investimento em relação a pesquisa dos últimos anos e agora vamos sofrer mais ainda então nós temos vários Brasis e várias formas de fazer pesquisa e vários problemas sociais e vários problemas ambientais então eu acho que essas questões são questões mas eu acho que temos que continuar insistindo nessa linha que a Renata está colocando aqui é necessário continuar trabalhando com a divulgação científica Bom, você me roubou uma pergunta que eu queria fazer mas Renata eu vou retornar com o assunto com você você disse que umas pessoas disseram que assim sim que gostam de ver o retorno do dinheiro do imposto que pagam por alguns comentários que nós chegamos a ver mas como a Simone disse e foi dito hoje no evento falta dinheiro e o caixa mingua cada vez mais como é que você vê o futuro dessas pesquisas é uma preocupação é uma preocupação em toda a universidade é um momento tenso tenso não sabemos como vai ser daqui pra frente eu acabei de ouvir agora de um grande pesquisador da UFO professor Mineu ele lamentando essa saída de cérebros para outros países porque nós estamos conseguindo segurar esses jovens e talentosos cérebros aqui no Brasil então realmente há algo preocupante não sei o que vai acontecer mas por isso estamos investindo apesar de todas as dificuldades nessa divisão de divulgação científica e para isso é importante contar com o apoio de toda a universidade de todos os pesquisadores estudantes de pós da pró-reitoria de pós-graduação de pesquisa em pós-graduação para que isso realmente aconteça para que saia do papel diferente da Simone nós não somos jornalistas científicos nós vamos buscar essa formação agora nós vamos buscar esses estagiários vamos buscar esses jornalistas estamos aprendendo estamos aprendendo e junto com eles buscando bons exemplos de universidades que já fazem isso ela citou o caso da Unicamp a Unicamp é um grande exemplo e a gente quer se especializar nisso para ver se mostrando o que a gente faz quem sabe né Simone se todas as universidades conseguirem dar um passo a frente com essa questão da divulgação científica a gente consegue mostrar que a ciência é sim importante para o crescimento do país para o avanço do país e como e como você sabe quais os impactos da ciência na sua vida a gente foi às ruas conversar com as pessoas sobre isso a ciência para mim sem a ciência acho que a gente não teria nada não teria os remédios não teria igual eu lido com gado eu lido com agricultura então a gente não teria várias formas de estar lidando com a agricultura com o resto porque ser ciência acho que o ser humano não é nada eu acho que a ciência é importante nos dias de hoje em relação à tecnologia né porque ela serve para nos ajudar tanto em sentido pessoal como empresarial nós vemos ciência em todo lugar que nós andamos por exemplo os carros as ruas a pavimentação urbana tudo é resultado da ciência a ciência é tão importante para a nossa evolução sempre foi desde os primórdios até hoje e nossa a gente não tem nem palavra para responder é uma pergunta tão simples né mas é muito importante eu gostaria que as duas comentassem interessante que você e as duas comentassem esses comentários começando com vocês eu acho que aí nós temos alguns exemplos bem legais bem ligados ao cotidiano alguns são estudantes o outro é pecuarista eu acho que saber a importância da ciência para nossas vidas é fundamental principalmente no momento agora vou retomar a questão do financiamento sem financiamento sem dinheiro sem verbas o PEC a gente votou o Congresso Nacional fez aquela votação né no final do governo da Dilma e nós tivemos um impacto aí grande o Temer retomou essa discussão acabou aprovando nós vamos ficar 20 anos sem dinheiro eu acho que isso é de uma gravidade sabendo que algumas pessoas já tem essa consciência de que a ciência tem uma importância na nossa vida imagina não ter dinheiro para continuar trabalhando nesse sentido produzir conhecimento colocar o país num eixo de desenvolvimento sustentável né eu acho que tem que ter uma visão a respeito disso de forma clara então eu acho bastante preocupante agora a consciência que as pessoas estão tendo nas ruas com certeza é um trabalho que vem aí dos divulgadores da ciência e dos jornalistas né já está dando algum resultado aqui em Minas Gerais aqui em Uberlândia né como é que você viu essa manifestação da turma anima né já dá um incentivo incentivo e a Simone tocou na questão aí dos jornalistas né o nosso papel hoje nesse evento primeiro comunica ciência o encontro mineiro entre pesquisadores e jornalistas nós discutimos muito isso como promover esse diálogo você como jornalista deve saber que em alguns momentos mesmo que o pesquisador queira divulgar nós temos algumas dificuldades e como? algumas dificuldades nós temos processos de produção completamente diferentes nós temos um tempo de trabalho completamente diferente nós jornalistas é tudo sempre para ontem existe um jargão nosso que nós chamamos de deadline que é o prazo tem sempre o editor cobrando cadê a matéria cadê a matéria e agora então com essa convergência é internet é o medo do furo e o pesquisador ele tem um outro processo ele tem um outro tempo porque é assim na academia é o tipo de matéria que a gente chamava de matéria de gaveta é de gaveta não era? matéria produzida longamente exatamente e o grande desafio dos jornalistas de aprenderem a traduzir essa linguagem para que ela chegue ao grande público para que ela não empobreça o conteúdo mas também para que ela não subestime o leitor então você tem que fazer este equilíbrio isso não é fácil é você contar essa história de uma maneira elegante de uma maneira charmosa de uma maneira extremamente interessante vender bem vender bem aquela ideia e isso é um trabalho nosso e o pesquisador tem que confiar nisso a gente tem que trocar figurinhas o tempo todo o resultado está aí no depoimento das pessoas nas ruas da importância que a ciência tem na vida não é isso? pois é gente infelizmente parece que começou agora mesmo deixa a ver os jornalistas conversando ao vivo muito obrigada muito obrigada muito obrigada a vocês pelo convite gostei demais muito obrigada com a gente Renata muito obrigado eu que agradeço está em casa sei disso bom antes de encerrar só uma correção ontem no jornal da UFO nós mostramos uma reportagem sobre padrões de beleza e falamos que a professora Raquel de Cine é docente do Instituto de História na verdade ela é graduada em História mas é professora da Faculdade de Educação a gente fica por aqui só lembrando a pauta de amanhã é legalização do aborto você é a favor ou contra? participe com a gente pelo Facebook TV Universitária de Uberlândia e também pelo Instagram arroba UFO underline oficial boa noite e até lá Tchau 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 Tchau